Fala pessoal, bom dia! Tome aqui hoje para demonstrar para vocês pessoal Como colocar a carga de gás no ar-condicionado do Compass Como vocês podem observar, essa carga de gás para você colocar ela você precisa de um equipamento Que é a máquina recicladora que eu vou mostrar para vocês aqui Que é essa máquina aqui O que essa máquina faz? Ela pega o gás correto e coloca o gás lá nas mangueiras, lá no sistema do ar-condicionado Como que ela funciona? Se eu vou focar, vou mostrar para vocês Ela possui dois relógios O relógio vermelho é a pressão do gás na linha de alta E o azul é a pressão do gás na linha de baixa Nesse momento está sendo colocada a carga de gás Que possui uma quantidade também Como vocês podem ver, é 572, que é a quantidade que coloca Ele está sendo colocado nesse momento A análise já jogou, piscou lá em cima Eu tenho que dar continuo agora, só um minuto 572, pressione o próximo para continuar Feche as válvulas da máquina alta e baixa Eu vou dar continuidade aqui agora pessoal E depois eu faço um vídeo mais completo para vocês verem Como colocar a carga de gás, vou utilizar a da máquina Duas mangueiras, a da vermelha é de alta A da azul é de baixa pressão, beleza? O processo feito pela máquina Eu vou dar continuidade, grande abraço a vocês